A América do Sul é um continente repleto de belezas naturais e cultura bastante diversa. É só olhar, por exemplo, a natureza e a história do Brasil para termos uma noção. No entanto, fora de terras brasileiras, também existem muitos lugares exuberantes que valem a pena conhecer. Dentre eles, está um país vizinho que guarda praias incríveis, de água cristalina e areia branquinha. Eu sou Augusto Araújo, da redação do Portal 6 aqui em Goiânia, e neste vídeo vou falar um pouco mais sobre a Colômbia. Com cerca de 45 milhões de habitantes, a nação é a segunda mais populosa em território sul-americano, perdendo apenas para o Brasil. O país possui uma geografia variada, desde as montanhas dos Andes até planícies, o que acaba se refletindo em uma cultura muito diversa. Isso pode ser visto na gastronomia local, que apresenta desde elementos como milho e abacate, até mandioca e diferentes espécies de peixe. Além disso, o café é uma bebida que é marca registrada da Colômbia. Dentre os elementos para se conhecer no país, o Centro Histórico de Bogotá é um ponto que reúne uma grande riqueza cultural, digna de exploração. O Museu do Ouro, também localizado na capital colombiana, é uma opção imperdível para aqueles que se interessam por história e arte. Mas, no final das contas, são as praias do país que acabam chamando mais a atenção dos visitantes. As Ilhas do Rosário, arquipélago localizado próximo à costa da cidade de Cartagena, é um dos maiores chamarizes devido às belas praias de areias branquinhas e deslumbrantes. Localizada na região, a ilha de San Andrés apresenta uma experiência única para quem passa por lá, com suas águas cristalinas e recifes de corais. Dentre as atividades possíveis de se fazer, o visitante pode mergulhar junto aos peixinhos e conhecer o Jardim Botânico, um espaço de 8 hectares com vegetação que sobreviveu desde a Érea dos Dinossauros, bem como outras plantas nativas. Gostou desse vídeo? Curta, se inscreva em nosso canal e para mais conteúdos como este, siga-nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais e no site do Portal 6. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!